Olá, eu sou Fabrício Venance e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para sua vida. O seu trabalho será apenas ouvir e meditar a força de cada frase desta oração hipnótica do dinheiro e permitir que algo inesperado se manifeste em sua vida enquanto o sono chega. Toda a riqueza que você precisa e deseja já existe e para ser sua só precisa entrar na mesma frequência vibracional. Esta reprogramação mental com certeza irá te ajudar de verdade. Agora, para ter resultados práticos em sua vida financeira, é preciso entrar em ação. Por isso, eu te convido a conhecer o nosso programa, onde você aprenderá a fazer dinheiro usando a internet, mesmo sendo um completo iniciante e tendo total suporte e acompanhamento. Para saber todos os detalhes, clique no link que está aqui na descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar certas coisas que eu sou capaz de encontrar e criar certas coisas que eu sou capaz de encontrar. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o ímã de dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro para todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Sim, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. E estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito agradeço por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acervar meu dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce dia a dia. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Sim, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro para todas as minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular dois. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e ser real. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro e atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro para todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Sim, eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente, mas sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Todos os dias estão capazes de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro que me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou um mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida e ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro realmente. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro em sempre. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 8. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 9. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 10. Eu sou um ótimo gerente em dinheiro. 11. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 12. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico. 13. Ao mesmo tempo, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 14. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 15. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 16. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 17. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular forneiro. 18. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 20. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 21. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 22. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 22. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 24. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 23. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 23. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. 24. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 25. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 26. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 27. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 27. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 27. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular o dinheiro. 27. Minha conta bancária cresce diariamente. 28. Eu sou grato e muito feliz por isso. 29. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 29. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 29. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 29. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 30. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 30. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 31. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. 31. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 32. Eu sempre uso o meu dinheiro. 32. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 32. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 33. Eu sou o mestre do meu dinheiro. 33. Eu sou um ímã de dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 34. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular furtivo ao mesmo tempo. 34. Minha conta bancária cresce diariamente. 35. Eu sou grato e muito feliz por isso. 35. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras. 35. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 36. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 37. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 37. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 38. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 38. Eu posso seguir minha paixão e acumular furtivo ao mesmo tempo. 39. Eu sou um ímã de dinheiro. 40. Eu sou um ímã de dinheiro. 40. Eu sou um ímã de dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 41. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular furtivo ao mesmo tempo. 41. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 42. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 43. A minha aviária cresce diariamente. 43. Eu sou grato e muito feliz por isso. 43. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 44. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 45. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 46. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 47. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular com dinheiro. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular frutos. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro para todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e me acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente e acervar meu dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 7. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 5. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 5. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. 4. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 5. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 5. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. 5. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 5. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 6. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 7. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 7. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 8. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 7. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 8. Minha conta bancária cresce diariamente. 9. Eu sou grato e muito feliz por isso. 9. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 10. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 11. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 11. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 12. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. 12. Eu sou grato e muito feliz por isso. 14. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida. 13. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 14. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. 14. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. 15. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo que eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Quarto, eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sim, eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar a rede de trabalho. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo sem administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acervar tudo. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce dia a dia. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico. Ao mesmo tempo, sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumulado fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. 7. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. 5. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 5. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. 4. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. 5. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu tenho dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. 5. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. 5. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. 5. Eu sou um ímã de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro para ganhar dinheiro. 5. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. 7. No mesmo tempo. 7. Eu sou uma ímã de dinheiro que atrai dinheiro. 7. No mesmo tempo. por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Quatro, eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Todos os tipos de dinheiro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente, mas sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Sou grato e muito feliz por isso. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um imã de dinheiro que atrai dinheiro para todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sete, sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Sete, quatro, todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumulado. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce dia a dia. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico. Ao mesmo tempo que eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. E assim, eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sou grato e muito feliz por isso. Ao mesmo tempo, eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todos os tipos de lucros. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular força. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso o meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular dois. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida ao meu redor. Eu sou ótimo em administrar o meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para a minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou um ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles que atrai dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Sim, eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Sete, eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acervar meu dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Eu todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Eu sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortuna. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna ao mesmo tempo. Minha conta bancária cresce diariamente. Sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu sou o mestre do meu dinheiro e estou no controle das minhas finanças. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular. Minha conta bancária cresce diariamente e sou grato e muito feliz por isso. Eu sempre sou capaz de encontrar e criar mais maneiras de ganhar dinheiro com facilidade. Eu sou ótimo em administrar meu dinheiro. Eu uso meu dinheiro para melhorar minha vida e a vida daqueles ao meu redor. Eu sou um ótimo gerente de dinheiro e acumular fortaleza. Eu sou um ímã de dinheiro que atrai dinheiro de todos os tipos de lugares. Eu posso seguir minha paixão e ficar rico ao mesmo tempo. Sou grato pela habilidade que o universo me proporciona para ganhar muito dinheiro. Todos os dias estou atraindo mais dinheiro para minha vida. Eu sou um ímã de dinheiro.